Olá, olá, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa muito boa dessa semana da jornada da produtividade sustentável. Que é coisa melhor do que falar sobre a nossa vida, o nosso equilíbrio, entender quais são as crianças que podem estar impedindo a gente de avançar num sábado de manhã. Não é bom demais, Manu? Eu adoro esse horário. Vocês que já me acompanham sabem que sábado 10h30 é um dia que a gente costuma se encontrar aqui com temas sempre que transcendem os nossos vícios, os nossos hábitos da semana. Então eu espero que esse seja um momento muito bacana no final de semana de vocês. Eu estou começando hoje já quebrando uma crença, que eu tenho que estar muito maquiada para estar aqui em uma entrevista, em um bate-papo. E aí hoje eu já estou por falar em crença, já quebrando uma crença que eu tenho sempre que estar muito maquiada para que vocês me ouçam. Mas não, vocês vão me ouvir, independente se eu estiver maquiada ou não. Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as crenças que podem estar impedindo a nossa mudança. E por que que eu trouxe a Andréa Emboaba novamente para a gente poder bater um papo? Porque estamos precisando de equilíbrio. Para isso precisamos fazer alguns ajustes na vida, na carreira, na nossa agenda. E por que que é tão difícil a gente fazer algo, já sabendo que aquilo trará novas vivências, novas experiências e um estado de vida mais satisfatório? Como eu estou com a segunda turma do curso Produtividade Sustentável Aberta, as inscrições se encerram daqui dois dias, ou seja, na segunda-feira, Eu estou vendo muita gente animada, entusiasmada, mas na hora de se comprometer, fica meio resistente. Por que será? Será que a gente está reproduzindo comportamentos de alguém, dos nossos ancestrais? Não sei. Quem vai explicar tudo isso para nós é a Andréa Emboaba, terapeuta maravilhosa. Ela transforma a vida de quem passa por ela e é sobre isso, então, que nós vamos conversar. Tudo bem, Andréa? Tudo bom, querida? As duas de vermelho, então. As duas, eu vi, olha que você entrou, falei, eu não dá tempo de eu ir trocar. Adorei, adorei que você está com ele também. Isso mostra a sintonia, hein? É verdade, verdade. Muito bom. Andréa, você viu que eu estou quebrando uma crença hoje, né? Está linda de qualquer jeito, né? Nem precisa de maquiagem essa mulher. Menina, eu até a trazer aqui para a gente começar, porque eu estava enviando mensagens para os grupos de WhatsApp, né? Do curso Produtividade Sustentável. E aí eu vendo aqui o horário e eu tendo que fazer a maquiagem. Falei, ah, quer saber? Já vou quebrar essa crença. Exatamente. Vou conversar com os meus alunos, com os meus futuros alunos aqui no Zap. E vou começar, então, essa conversa sem maquiagem, porque o mais importante é o que vem agora com a Andréa Amboaba, terapeuta e consteladora. Andréa, você está muito próxima. Você consegue se afastar só um pouquinho? Isso. Tá bom? Melhorou. Melhorou. Tá linda. Me diga uma coisa. Nós vamos falar sobre crenças e vamos falar sobre lealdade, é isso? Lealdades familiares, né? Porque a gente conversou essa semana, né? Para trazer isso para o nosso público, de modo geral, o seu público aí. Porque é exatamente isso, né? Quantas lealdades podemos ter em relação a nossos ancestrais e familiares que a gente nem imagina que podem interferir na nossa vida. E, por exemplo, você fez um post ontem, foi ontem, né? Que eu comentei, que você falava de as pessoas acharem normal ser workaholic, né? E, realmente, é uma cultura. Você sabe que o brasileiro lá fora, eu que morei fora do país, a gente tem fama de workaholic. É mesmo? Os americanos têm, não é? Os americanos... Não, mas nós brasileiros, de um modo geral, porque eu morei nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha e na Inglaterra. Uau! A gente tem essa fama de workaholic. Nós somos trabalhadores, sabe? Trabalhadores mesmo. Eles gostam de contratar o brasileiro, porque a gente tem essa coisa de não ter hora para ir embora. Americano, a caneta cai da mão. Você trabalha das 8 às 16, das 8 às 5, a caneta cai da mão. Sério? E vai embora, sim. É claro, né? Vamos falar aí que existem os autos executivos, que são outras histórias, escritórios de advocacia. Aí, eles viram noite como auditores. É um outro... Mas eu digo o trabalhador médio, né? O trabalhador geral. Então, nós somos vistos como workaholics, como hard workers, eles chamam. Brasileiro é hard worker. Por quê? Porque a gente dá conta do recado. E a ilha é muito, né? E hoje, como nesse lugar que eu estou aqui como consteladora, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalho 80 horas por semana, né? E, então, assim, para fazer a coisa girar lá no meu propósito. Mas hoje, aqui nesse lugar sistêmico, né? Quando a gente vai estudando e quanto mais a gente se aprofunda, a gente começa a reconhecer de onde vem isso. E de onde vem? Principalmente nós brasileiros, né? A gente vem de um país mixigenado, né? A gente vem dos índios, dos negros, dos portugueses, né? E quando toda essa história começou, e não vou nem falar só de Brasil, não, porque Brasil só tem 500 e poucos anos, né? Lá de trás, de épocas medievais, né? Nos tempos que a gente trabalhou escravo, nossos ancestrais, né? Havia muito trabalho escravo. Então, nós também viemos de gerações aí para trás, de alguma forma, escravas também. Os índios tentaram escravizar, não conseguiram muito, mas tentaram. Então, os negros, né? Essas informações são células. Exato. E isso, o que que acontece? Por lealdade a eles, né? Inconsciente, eu acho normal ser explorado. Eu acho normal trabalhar horas extras. Eu acho normal ganhar menos, ou não ganhar o suficiente, né? Ou não ganhar o que é justo para o que eu faço. Eu acho normal tudo isso. É meio inconsciente, meio que faz parte. Porque se a gente levar o pé da letra, quando fala sobre herança, né? Eu converso isso muito com médicos. A herança, quando a gente fala, nossa, puxou o avô. Exato. O olho da cor da avó. Será que é só isso que a gente... Não. Não é? Então, essa conversa, ela é muito interessante, porque faz você sair desse lugar de pensamentos automáticos e da massa e fala, pera lá, não é só a cor dos olhos que eu trago da minha família. Eu trago também comportamentos, é isso? Comportamentos e padrões, né? Que é onde a constelação mostra isso também. Porque a constelação vem daí, né? Nós repetimos padrões, somos leais. E essa lealdade, a gente chama também, existe um outro termo que a gente usa de amor cego. Por amor, porque é cego esse amor, né? Eu não consigo... Eu amo o que eu nem conheço. Esse amor cego nos faz, muitas vezes, repetir histórias, padrões e até desenvolver doenças por amor. É mesmo? Mesmo. Mas não vou fugir do foco aqui, porque é tão grande o assunto que a gente vai ficar no foco da lealdade aí em relação aos trabalhos. É. Porque assim, olha, a gente traz essa herança... Não sei se eu já falei aqui numa live com você. Lembra que eu expliquei da epigenética? Eu já falei isso aqui? Brevemente. Eu vou falar, então, brevemente novamente. Que é essa coisa que você tá falando da herança, né? Então, fizeram um experimento, um estudo ali, num pasto, cercaram uma área, um pasto, colocaram vacas e com cerca elétrica. A vaquinha tenta passar, leva um choque e ela não tenta pela segunda vez. Ela só tenta uma e ela já sabe que ali ela não consegue passar. Só a quarta geração vai tentar novamente. Essa é a sua herança também. Não é só uma herança física, né? Também é uma herança comportamental e padrões. Porque a dor que ela sentiu e aquilo já ficou registrado no corpo, na célula. E veio sendo transferido de um pra outra geração. Só a quarta que não tem essa memória. E aí ela tenta novamente passar a cerca. Olha o quanto isso é sério. É chocante. É chocante. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Exato. Aquilo que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. Ô, Andréia, você sabe que isso que você tá falando é muito importante? Porque o que eu tenho percebido, né? Muita gente querendo mudar. Sim. Poucas pessoas querendo mudança. Não, de novo, desculpa. Muita gente querendo mudança. Mas poucas pessoas se comprometendo a mudar. Exatamente. Isso acontece o tempo todo. Eu vou te falar só uma... Desculpa. Eu tenho uma frase pra isso, porque eu sou da década de 80, né? Lá de trás. Eu falo assim, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Que era uma música da Blitz. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É isso. Todo mundo quer a mudança, mas ninguém quer se comprometer com ela. Perfeito. É a mesma coisa quando você vai mudar de casa. Acho que todo mundo já viu essa experiência, né? Você tá saindo de um lugar e você já se vê no outro. Aí você encontra esse outro lugar, você tá se vendo nele. Só que existe um processo de mudança. Você tem que encaixotar, tem que limpar, tem que abrir espaço, tem que jogar coisa fora. Isso vai dar trabalho. Mas depois, quando mudou, tá tudo organizado, fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. Desistir no meio do caminho vai ser pior, né? As caixas vão ficar pelo meio do caminho. Então, vamos trazer essa ideia, Andréia, aqui pra nossa conversa, porque eu estou propondo, né? Antes agora de me tornar mãe, como eu tô grávida, eu abri a segunda turma de um programa que eu mesma desenvolvi para pessoas que têm o meu perfil, que é o perfil, com certeza, de quem tá aqui. Uma pessoa muito produtiva, inteligente, ágil, que se dedica, mas que tá cansada, mas que perdeu os limites. Então, o que que eu vejo nessas pessoas que era a Isabela lá do passado? Não sabia dizer não. Perdeu a mão. Então, foi aceitando. Até o corpo. Posso fazer. Oferecer uma... As inscrições se encerram nesse fim de semana. Então, o que que eu tenho percebido aqui nas conversas, no particular? Muita gente se reconhecendo... De necessidade de câncer. Mas poucas dando o primeiro passo. Tem alguém aí? Oi, tô aqui, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, os cachorros. Ai, meus cachorros. Me perdoa. Não, meu gente. Tem coisa. Não, na verdade, assim, eu moro em chácara, né? E aqui atrás é uma estrada de terra. E quando eles escutam um cavalo passar, que passa de vez em quando, eles começam a ficar bravos, a uivar. A natureza se manifestando. Por que que muitas pessoas, então, resistem a dar o primeiro passo para a mudança que sabem que precisa fazer? Por quê? Porque muitas vezes, no lugar daqui que nós estamos falando, do lado sistêmico, elas querem, mas elas não têm força. Primeira coisa. Por quê? Porque é como se ela ficasse presa ao sistema de origem e não tem força para caminhar. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela não consegue olhar para a sua própria vida. Ela, inconscientemente, eu faço movimento até, ela olha para trás e julga o que ela vê atrás, né? A forma que os pais vivem, por exemplo. Vou dar um exemplo prático, né? Cada caso é um caso, os pais vivem de uma forma que ela não acha correta, ou que ela não acha legal. E aí, o que que ela, julgando aquilo, ela vai repetindo aquilo sem querer. E aí ela fala, mas eu quero fazer diferente, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu julgo o que vem antes. E ali eu não posso julgar, né? Então eu mudo aqui, quando eu tomo o meu lugar no sistema, eu consigo olhar para frente e ter força para essa mudança. E a outra coisa, que é o que a gente trouxe como tema, é essa lealdade. Essa crença interna que a gente chama no sistema como lealdade, que é o quê? Por lealdade a toda a minha ancestralidade, a toda a minha família, que não pôde ter, que teve que se escravizar, que foram humilhados, que foram castrados, que foram abusados. Eu não tenho... É como se eu não me sentisse merecedora de fazer diferente. Então a gente chama isso, na constelação, de boa e má consciência. Quando eu faço igual aos meus antepassados, aos meus pais antepassados, eu me sinto confortável ali. Por isso que aquela coisa que a gente fala assim, ah, está confortável, é difícil a mudança, né? Você está ali na zona de conforto. Mesmo que não esteja bom, ah, eu estou segura aqui, eu ganho o suficiente para viver. Ah, eu não gosto do que eu faço, mas ah, dá para segurar mais um pouco, é o suficiente. Ui! É o que a gente passa, né? Eu sei porque eu passei isso anos. A sua história é a minha história no sentido de trabalho também, né? Eu também estou aqui porque temos essa ressonância entre nós. Então a pessoa não consegue dar o passo que a gente chama de boa consciência. Porque quando ela tenta fazer diferente, ela se sente errada, culpada. E aí ela não consegue se mover. Você fala uma coisa muito interessante que em família de ladrões, quem não rouba... Se sente culpado. Essa é a frase do Huberti, que eu sempre dou de exemplo, porque ela é muito forte, né? E aí ninguém esquece. Numa família de ladrão, quem não rouba, eu se sente culpado. Então por mais que eu seja honesta, que eu sei que o certo é ser honesto, que eu sei que é esse o ideal, mesmo eu sendo honesta, eu estou me sentindo como pequena, não pertencente ao clã. Sim. Sinto sem força. E eu posso até não roubar, mas eu não tenho força para ir para a vida. Por quê? Porque existe um julgamento ali também. Meu Deus. Que eu não posso julgar quem veio antes. Tá. Agora antes da gente falar então como romper, romper esse padrão, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que seu sábado seja lindo. Que bom que você está escolhendo estar aqui comigo, com a Andréa Emboaba, terapeuta e consteladora. A gente está falando sobre crenças que podem estar impedindo o seu primeiro passo para a mudança. A Andréa, consteladora, e recentemente ela lançou esse conjunto de cartas, de movimentos sistêmicos. É muito interessante porque você se concentra, se conecta com alguma situação que você está vivendo e tira uma carta. Aí você pode falar assim, ah, eu acredito nisso ou não. Você tem que viver essa experiência, porque ela é transformadora. E aí tem uma carta aqui, que desde ontem nós estávamos nos preparando para essa live, que saiu do próprio Bert Hellinger. As constelações desatam nós das gerações passadas, presentes, liberando o futuro. Então, como é que eu faço, Andréa, para liberar o meu futuro? Porque se eu reconheço, mas já sei que isso é inconsciente, ou seja, está muito mais profundo do que eu posso imaginar. Como é que eu faço, então, para romper tudo isso? Olha, Andréa, são várias coisas, né? A primeira coisa é a tomada de consciência e falar assim, eu quero a mudança, eu quero fazer diferente. Como eu faço? Não basta só constelar, eu falo isso. A constelação é o primeiro passo, é onde você pega e abre as portas. Mas depois, e diante dela, ou até antes dela, gente, não é obrigatório constelar, obviamente. Existem mil ferramentas. É que quando é sistêmico, a constelação que faz essa mudança em você. Mas, para você reconhecer tudo o que você está passando, existem várias outras coisas que você pode também se comprometer. O seu curso é um deles, né? Eu tive o acesso a ele, né? Como você me permitiu isso, para a gente compreender aí esse universo, porque eu já tinha passado por esse processo todo sem saber, gente. Quando eu passei por esse processo, que a Isabela passou, e o que é o que ela mostra aí nesse curso, foi realmente muito desafiador. Quando você não tem a noção do que é. Eu estava doente, eu chorava todas as segundas-feiras para acordar de manhã, para ir para o computador trabalhar. Era afastada por cinco dias, mas tinha que responder os e-mails. Então, assim... Mesmo amando. Chorava para ir trabalhar, mesmo amando o que faz, porque... Sim! Além, já passou dessa fase. Não é nem a questão de você gosta ou não gosta. Não, você gosta tanto, você já fez tanto por tanto tempo, que aí chega uma hora que o seu corpo fala, apela lá, não tem mais energia, não tem mais condições. Exato. E tanto que você padece mesmo. É aquela coisa, o corpo padece. Por quê? É muito pesado para a gente. E aquilo não faz parte da gente. Não é natural, não é ser humano. E as empresas estão tão acostumadas a nos vir nesse lugar de disponível. Eu não tinha sábado, domingo, feriado, não tinha nada. Eu fiquei 17 anos sem férias. 17 anos que eu fiquei no mercado. Olha a carta que acabou de sair. Agora eu... Agora eu olho para a minha vida. Exato. Essa é a carta. Quando a gente passa a olhar para a nossa vida e para nós como o ser mais importante no seu sistema. Por quê? Não é que é o mais importante. Você tem que olhar para você. O que o seu sistema espera de você é que você assuma o seu lugar e olhe para frente e siga em frente. E para isso, você tem que colocar a sua vida em ordem. Mas vamos lá, então, André. Passo a passo. Como eu faço para romper? Porque só fazer a constelação, deixando que todo o movimento organize a bagunça que a gente vem vindo de muitas gerações, como é aquela prática? Na prática, é olhando para si, olhando para frente, parar de olhar para trás. Olhando para trás com respeito, com compaixão, com amorosidade, com gratidão acima de tudo. Ah, André, você não sabe o que foi a minha vida lá atrás, quem são meus pais, minha família. Não importa, gente. Só agradeço a vida recebida. Simples assim. Eu tomo a vida que eu recebi do jeito que ela veio, agradeço e olho para frente. E como eu olho para frente? Assumindo o meu lugar, assumindo a minha vida. E quando você faz esse movimento, você tem força para fazer diferente. Você tem que fazer diferente. É o que o seu clã espera de você. Que você corte esse ciclo da escravidão. Ele quer que você mude essa história toda. E mesmo quando você dá um passo, mas aí os resultados não estão como você acredita, aí entra a paciência, tolerância. Entra a confiança. Confiança. No processo. Porque é um processo. Não tem jeito, gente. A gente fala assim, eu sou uma orcarólica, eu reconheço que eu sou uma orcarólica. Ah, amanhã eu vou na terapia e em 24 horas, ah, não, agora eu não sou mais orcarólica. Não existe isso, né? A gente viveu uma vida inteira acreditando que aquela era a maneira certa de trabalhar, de se viver, de se comportar. Para você fazer essa mudança, primeiro você tem que querer a mudança. Eu quero mudar. Que é o que eu falo para o meu cliente quando ele chega aqui. Você quer mudar? Sai do vítima, né? Porque as pessoas também chegam naquela lamentação e sai do vítima mesmo. Somos responsáveis por tudo o que acontece ao nosso redor. Não existe nenhum outro culpado a não ser nós mesmos que nos permitimos a isso. Então, vamos olhar para isso com autorresponsabilidade, primeira coisa. E tomar a decisão de mudança. A mudança é um processo. Ela não é mágica, né? Ela não cai do céu assim, ah, agora hoje eu vou ser diferente, ah, amanhã eu sou loira. Não. Quando eu for lá e descolorir o cabelo, ok. Mas não sou loira. Então, assim, é olhar para isso e compreender que existe um processo e é um processo doloroso. Porque existem ali a ansiedade da mudança, que é o que mais nos atrapalha, essa ansiedade de chegar ao resultado. E até uma coisa que a gente conversou ontem também, que eu te contei um pouco de mais um pouco da minha história, né? E eu falei, quando a coisa deu uma girada, quando eu percebi que a coisa fluiu, quando eu parei de olhar e falar assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Quando eu falei, eu entreguei, né? Vai ser como tem que ser. Porque a gente não tem controle de nada. A gente só pode olhar para a gente e simplesmente, como eu falo assim, nos cuidar, seja gentil com você. Tudo vai dar certo. Quantas vezes, Isa, aqui, todos vocês que estão assistindo, fala sério, quantas vezes a gente quis ir para um lado e a vida nos levou para outro? E quando chegou nesse outro lugar, a gente falou, ufa, ainda bem que não deu certo aquele outro. Esse era o melhor. E por que que a gente, aí a gente fica tentando ficar num controle exacerbado e quando a gente não tem controle? vai acontecer o que você está pronto para receber. E se você está bem intencionado, porque vai muito na nossa vibração, o que que você vibra? Você vibra no medo, na raiva, na insatisfação, na frustração, ou você vibra num lugar melhor de confiança, de esperança, de amor, de compreensão? porque quem sou eu para julgar o outro? E se eu tenho um chefe que me explora, é o que eu falo, pode ser vindo as lealdades, a gente atrai aquilo por alguma razão. nós somos corresponsáveis por tudo. O que você está falando para mim faz muito sentido, ainda mais agora, né? Nossa, mas o que eu preciso aprender com essa situação? Hoje eu vejo assim, no passado, muito doente, muito sobrecarregada, muito cansada, muito doente, eu não via dessa forma. Então é muito mais natural você entrar no papel de vítima, né? O que está acontecendo comigo? E hoje eu estou entendendo que esses desafios, esses chefes, essas pessoas, elas estão, na verdade, sendo professores, né? A forma como a gente vai aprender é que aí vai depender de outras experiências e como você vai se colocar. Sabe que ontem eu estava entrevistando a Mariana Holanda, diretora de saúde mental da Ambev, e ela viveu um burnout também grave, e foi por isso que ela conseguiu criar a área de saúde mental da Ambev. E veio uma pergunta sobre as resistências que ela encontrou para implantar essa área da saúde mental. E ela falou que com a alta liderança ela não teve problema, ela está tendo resistência com outras áreas. Só que aí a gente chegou numa conclusão assim, eu falei, engraçado, né Mariana? Mas a resistência ela é importante para o seu crescimento. Porque de repente é uma informação que você ainda precisa buscar, é um conhecimento que você ainda precisa ter. Menina, mas foi assim, depois da nossa conversa eu falei com ela, tirou assim o negócio da frente, um véu de desconfiança, sabe? No processo, assim, do tipo, pera lá, mas a resistência, né? Se você está com algum chefe, se você está vivendo alguma situação que não é como você imaginava, é porque você tem que aprender com ela. Sim. Né? Bom, tudo isso aqui na teoria é uma coisa na prática, no dia a dia. Se você estiver cansado, é bem mais difícil de compreender o que nós estamos falando. Sim. Né? Eu estou falando isso com muito amor, porque eu já vivi também o papel da descrença, da desconfiança, achando que realmente o mundo teria que mudar, o meu chefe teria que mudar e eu continuaria igual. Tá. Né? E aí, eu costumo dizer que se você esperar que tudo isso aconteça, você vai adoecer. E outra coisa, né, Isa? Não adianta mudar de trabalho, de emprego. Só muda o endereço. Só muda o endereço, porque é da gente mesmo. E aquilo que a gente fala assim, se a gente muda, o nosso entorno muda. A gente vai encontrar, se a gente consegue olhar para isso com outros olhos, a gente vai encontrar propósito onde estamos. Sim. E se não for, você vai encontrar força e clareza para onde você deve ir. Exato. Qual é o ponto ao mar? Exato. Você me fez lembrar agora uma outra crença. Vamos voltar um pouquinho para as crenças, até que desse tempo até a meditação para ali dentro. Olha, gente, que maravilha nesse sabadão. Eu lembro ouvir de muitas amigas assim, homem é tudo igual, só muda de endereço. Se é uma crença ou não, é uma ideia que vai prender ao mesmo perfil de pessoa. De pessoa. Você atrai aquilo que você acredita. Lembra do experimento das duas fendas da física quântica? Ah, sim. É o observador que determina. O que você observa é o que você atrai para você. Então, se homem é tudo igual, você vai atrair homens iguais. Iguais ao que você acredita, esse ser tudo igual. É. E o mesmo vale para empregos. Com certeza. eu tenho tido oportunidade de conversar com pessoas diárias de empresas que me devolvem a esperança. Então, hoje, quando alguém me disser as empresas são todas iguais, depende. Depende. A gente está num processo grande. de mudança não é só eu ou você que está me acompanhando, Andréia, que vive. Outros dias nós temos mudanças pequenas ou maiores, mas todo o sistema está mudando. Andréia, tem, eu coloquei ontem, né, crianças que contribuem para a síndrome de burnout, para esse esgotamento físico, mental e emocional. Dormir é perda de tempo, então a pessoa vai lá como se ela fosse invencível. aqui tem uma outra, deixa eu ver como é que eu abro aqui, ninguém nunca morreu de tanto trabalhar e tempo é dinheiro. As duas primeiras não vai completamente de encontro a questão dos nossos antepassados? Né, porque se você, apesar de que o tempo é dinheiro também pode entrar ali, né, o patrão falando aqui, o tempo é dinheiro, filho, vamos, né, roça logo isso, sei lá como eles faziam antigamente. mas eu digo assim, essa coisa de que dormir é perda de tempo, quer dizer, eu lembro, eu lembro até na faculdade, um professor falou assim, se vocês querem passar na minha matéria, vocês têm que perder o hábito de dormir. Como assim, né? Tô na faculdade, oi! Ó, a Leonor, ela traz uma pergunta, você consegue ver a pergunta? Consiga, mas se você foi criado de certas crenças, o que fazer para não se sentir culpada? Pronto. Leonor, a primeira coisa, né, dentro de um exercício sistêmico é que eu posso ensinar a vocês, não necessariamente precisam constelar, mas seria ideal é constelar mesmo, é olhar, é olhar, colocar seus pais à sua frente, imaginando só, e seus antepassados atrás, só fecha os olhos e imagina, e peça, e faça uma reverência de honra, e diz, deixo aqui o que é de vocês, mas, e levo comigo somente o que é meu, e eu peço permissão e bênção para fazer diferente, porque eu vou fazer um pouco diferente, nem melhor, nem pior, apenas diferente, por amor a vocês, e aí você reverencia novamente, vira de costas, e segue, dá dois, três passos, por quê? É esse o movimento, é o movimento de aceitar tudo o que foi antes, né, aceita a história da família, honre a história da família sem julgamentos, e aí você consegue tomar o seu lugar de força, de pequena, diante de tudo o que passou, porque somos pequenas diante dos nossos pais e antepassados, e aí a gente tem força para seguir adiante, onde a gente toma o nosso lugar, e aí tudo o que a gente pegar para fazer para mudanças, vai vir com muita clareza, com muita leveza, vai ser fácil dar esse passo, a gente vai fazer na meditação. Vai, eu já ia pedir para você até repetir, né, deixa eu ver aqui, eu faço a meditação e, faço a meditação completa para todo mundo. Isso, então vamos lá, o Albuquerque ele diz, meu avô materno falava, ninguém morre de trabalhar, é, é, então, aí a gente tem que considerar o seguinte, isso que a Andrea está falando, é respeito, porque os contextos de nossos ancestrais foram como foram, essa é a questão, né, a coisa é como é, eu tenho trazido isso para o presente, inclusive, que quando as pessoas começam a falar, não, porque minha empresa, o sistema, eu falo, gente, não é bom nem ruim, ele é como é, exato, é como é, é mais, e aí sabendo disso, então, o que que você vai fazer, você pode fazer, e essa culpa, realmente, que a gente sente, em fazer diferente do que os nossos pais e avós fizeram, imagina quantas gerações não estão com isso, um banhado nas células, se a vaquinha fica quatro, imagine nós, seres humanos, Pronto, pois é, a Sandra está dizendo assim, eu fiquei doente no trabalho, agora apenas um ano de minha demissão, após um ano de minha demissão, consigo ver isso, o tempo também vai nos ajudando a ver as coisas do tamanho como elas são, Andréia? Sim, exatamente, porque às vezes, quando a gente está no olho do furacão, até que eu acho que eu coloquei isso também num post seu, que as pessoas falam assim, ah, isso também está lá com os nossos ancestrais, vem coisas de herança genética, coisas emocionais, eu concordo, mas a gente primeiro, quando a gente está dentro do olho do furacão, dessa estrutura toda, dessa dinâmica da empresa, do nosso trabalho, de como a gente age, às vezes a gente não consegue olhar, então a gente tem que ir camada por camada, né, e se permitir, gente, olhar para si, é o que eu falei antes, seja gentil com você, olhe para você. Isso. E vou encerrar aqui as perguntas com a Ana Costa, 556, querida aluna da primeira turma, olha só, temos a eternidade para dormir, gente? Não. O homem já foi para a lua e você já sabe que se você dorme mal, você vive mal, e é aí que o bicho pega, né, quando a gente começa a falar em eternidade sustentável, você vai abrindo mão de você, do seu sono, para trabalhar mais, nossa, aí não faz nenhuma coisa nem outra. Dormir é fundamental, gente, é onde a gente recarega, a gente tem um corpo, né, que precisa de descanso. Ai, ai, ai. Andréia, então, olha, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre crenças que podem te impedir de dar o primeiro passo. E aí, se você se sentir confortável, Andréia, vamos fazer, então? Vamos, vamos fazer, então. Para que é essa meditação, por favor? Essa é uma meditação que eu vou fazer aqui intuitivamente, tá? Porque eu tenho uma meditação que eu sempre uso, que é uma meditação de honra aos pais, para quem constela, tal, mas não vou, eu quero ir já para o ponto da prosperidade, da, da, de uma prosperidade financeira, profissional, pedindo a benção e a permissão de todos para poder fazer diferente. Então, eu vou fazer diferente aqui também hoje, diferente do que eu faço normalmente com os meus clientes, e vou fazer de uma forma que eu consiga atingir aí tanto sucesso, um pouquinho de sucesso, né? E quanto essa liberação do sistema para que todos possam seguir adiante. Tá bem? Vamos lá, então? Vamos. Então, gente, vou pedir para todos fecharem os olhos, vamos fazer algumas respirações profundas, e a cada respiração nos conectamos, cada um com o seu campo, com o seu sistema familiar. e a cada ar que entra e a cada ar que sai, você se conecta mais e mais a esse sistema. E aí, vai surgir aí a sua frente, você imagina papai e mamãe. Se você não os conheceu, seja o que for, não importa a história, imagine uma silhueta de luz ocupando o lugar deles. olhe para eles e vão dizer em voz alta se puderem verbalizar, ok? Querido papai, querida mamãe, vocês são os pais certos para mim e eu o filho certo para vocês. Vocês são os grandes e eu a pequena ou pequena. Hoje, eu tomo a vida de vocês. Tudo na sua totalidade. Pelo preço que custou a vocês e a mim. mas eu sigo o meu destino levando comigo somente o que é meu. Deixo aqui o que é de vocês porque vocês são os grandes e eu pequeno ou pequena. peço a bênção e a permissão de vocês porque eu vou fazer um pouco diferente. Nem melhor nem pior. Apenas diferente por amor a vocês. e para isso eu peço para tomar a força de vocês. Para que eu possa seguir. E ainda de olhos fechados imaginariamente vocês vão observar papai e mamãe caminhando até as suas costas. Papai coloca a mão sobre o ombro direito e mamãe sobre o ombro esquerdo. e permaneçam aí tomando essa força do papai e da mamãe. Tomem essa força. Essa força que impulsiona vocês para a vida. Essa força que dá força. Essa força que nos preenche que traz prosperidade abundância bons relacionamentos saúde tudo vem da força do papai e da mamãe. E depois de tomar um pouco essa força deem dois passos à frente imaginariamente também. E virem para trás mais uma vez olhando para esse papai e para essa mamãe. Olhe para o papai e diga sim papai. e olhe para a mamãe e faça o mesmo. Sim mamãe. Olhe para o papai novamente e diga por favor por favor por favor me permita ir um pouco mais avante me permita ir um pouco mais além me permita ter sucesso e faça uma reverência e faça e faça olhe para a mamãe e diga por favor mamãe por favor por favor me permita ir um pouco mais avante um pouco mais além me permita ter sucesso e faça uma reverência para a mamãe vire para frente novamente e siga adiante sem olhar para trás e aí vocês podem abrir os olhos eu misturei um pouquinho de duas meditações né que é o exercício sistêmico da prosperidade com papai e mamãe e um pouco da honra né para para que faça esse movimento dessa quebra vou fazer diferente peço a benção e permissão e aí você já consegue fazer um movimento mas gente é um processo diário diário é nos meus ebooks né para quem nunca não me conhece quem está aqui tem meus ebooks no meu site ou podem me chamar no direct eu mando porque ali tem esses exercícios né descritos vocês podem fazer mais vezes porque é como eu digo não é mágica amanhã então eu estou liberada de todas as lealdades não é um processo é um processo é um processo interno que é uma briga interna mesmo com a gente mesmo de se olhar de ser gentil com a gente e tomar o nosso lugar nesse sistema o nosso lugar no sistema familiar ele é muito fácil ele é muito leve e parar e soltar essas amarras esses emaranhamentos que a gente fica conectado né com essas crenças do passado com essas limitações essas lealdades a gente não precisa a gente pode fazer diferente Andréia eu estou muito feliz em poder proporcionar esse momento para várias pessoas que por mais que elas não a conheçam pessoalmente é como você diz a gente está reverberando na mesma sintonia né quem está aqui é a Carla Tolomei Carla Tolomei é uma mulher maravilhosa bancária ela foi parte da primeira turma do curso produtividade sustentável ela escreveu aqui emocionante e a Carla a gente está dando algumas mensagens me veio em uma das conversas a palavra perdão vive né Carla viveu um modelo em que hoje olhando para trás a gente precisa também passar por um processo de limpeza e perdão porque dá a impressão que a gente fez errado não a gente fez o que pode fazer naquele momento e aí eu queria compartilhar essa troca que eu tive com a Carla que pode servir para muitas pessoas então se eu estou chegando num caminho que eu preciso de mudança que eu estou muito cansada que eu já reconheço que eu fiz demais que eu excedi meus limites nesse processo de perdão também eu posso fazer como Andréia para liberar essas crenças também de que eu fiz errado então na constelação a gente não usa o perdão né é mesmo a gente usa o auto perdão a gente só o perdão para nós só nos cabe como auto perdão se perdoe por tudo fez como fez o que você deu conta né você fez o seu melhor naquele momento você fez o seu melhor então a gente não se julga também né o auto julgamento não cabe a gente não julga o outro porque a gente também não se não se auto julga na constelação por exemplo eu vejo isso muito em em outros canais em outros tipos de terapias de falar perdoe seus pais não pai e mãe não se perdoa porque pai e mãe não se julga se a gente não julga a gente não tem que perdoar eles foram os melhores que conseguiram ser então esse é o ponto a questão é aqui a gente usa a palavra a gente usa a frase eu sinto muito eu sinto muito por isso ou por aquilo se eu te causei um mal eu sinto muito quando a gente pede perdão ou a gente exige do outro perdão é muito pesado porque se eu te peço perdão eu tô jogando a responsabilidade pra você e quando eu digo Isa eu sinto muito se eu te magoei eu tô sentindo muito eu não tô te pedindo nada eu só tô te mostrando que eu não queria ter feito aquilo daquela forma e que eu sinto muito por ter feito você não tem uma obrigação de me perdoar você entende a diferença? então a gente a gente não entra nesse quesito perdão na questão como consteladores a gente não usa esse termo entendi e para me livrar então desta culpa não existe culpa é o ser gentil com você é de compreender e aceitar tudo como foi sem julgamento pronto vamos repetir compreender e aceitar tudo como foi sem julgamento compreender tudo como foi sem julgamento porque foi o melhor que eu pude fazer naquele momento uau viu Carla espero que as palavras é é tipo assim a gente nossa quantas culpas a gente carrega de tantas coisas principalmente quem é mãe gente somos as melhores que conseguimos ser somos os melhores homens também cada um fez a sua parte do jeito que achou é auto compaixão isso mesmo Cláudia é isso fizemos o melhor que atire a primeira pedra quem não tem telhado de vidro isso somos humanos eu gosto de uma frase assim somos humanos perfeitamente imperfeitos é estamos em evolução constante não existe um lugar não existe uma linha de chegada é uma espiral né Andréia essa semana eu conversei com o médico que doutor Pedro Chestatsky que está lançando o livro Medicina do Amanhã e ele mencionou que nossas células registram tudo que a gente ouve fala vê então se eu estou reverberando nas minhas células o que os meus pais fizeram então a partir de agora qual é uma frase que eu posso colocar naqueles momentos em que eu estou angustiada em que minha respiração está curta vamos repetir essa parte que você disse agora há pouco sobre eu vou fazer diferente nem melhor nem pior vou fazer diferente a questão do eu posso qual seria assim uma sentença sabe que aí todo mundo que está aqui anota e na hora que eu estiver na dúvida meio assim inseguro de fazer uma mudança né de dar o passo pronto você agarra a frase o que você acha assim ó então vamos pensar aqui numa frase curta quando vocês estiverem angustiados ou vai para uma reunião que estão desesperados ou sei lá qualquer situação que estão primeira coisa imaginem seus pais atrás de vocês papai do lado direito mamãe do lado esquerdo não precisa dizer nada está na sala de reunião com o chefe está lá seus pais atrás de você com a mãozinha aqui atrás dando uma força só esse movimento já é uma força enorme tá porque você já está se colocando diante pequeno diante dos seus pais mas qual seria a frase aqui por favor né por favor falam sempre essa frase por favor três vezes por favor eu peço a bênção e a permissão de vocês porque eu vou fazer um pouco diferente nem melhor nem pior apenas diferente por amor a vocês e agora eu sigo a minha vida levando comigo somente o que é meu deixo aqui o que é de vocês e só só isso já é um grande movimento mas fazer isso né conectado ali sim é uma frase bem curta todos os dias todos os dias gente a gente escova o dente todos os dias a gente toma banho pra tirar as impurezas do corpo todos os dias e o que que a gente tem feito por nós todos os dias para a nossa mente para a nossa evolução para o nosso desenvolvimento pessoal ficar no lugar de vítima é super confortável mas é super desgastante mas é super desgastante também porque você vai continuar no mesmo modelo vai reclamar das mesmas coisas e aí tem uma frase que eu gostaria de dizer antes de passar a palavra final pra você que é assim e tô aprendendo isso tá gente todos os dias Andréia me ajuda muito se você se comprometer 50% com você como você se compromete com outras pessoas ou trabalho sua vida já muda mil por cento é impressionante não existe nada com esse retorno de investimento nada né se você investir em você se você se comprometer 50% com o que você se compromete com outras pessoas a sua responsabilidade pelo outro se for metade pra você sua vida muda mil por cento então olha muitas pessoas estão perguntando a frase de novo professora pode repetir eu não sei se você vai repetir igual gente no meu ebook tem a meditação completa melhor eu acho melhor porque eu não vou repetir igual depois vocês podem assistir de novo o ebook está vocês podem me chamar pelo whatsapp através do meu instagram tá me manda um whatsapp porque é mais fácil eu mando o pdf por lá direto ou entrem no meu site andreemboaba.com.br e baixem os dois ebooks são completamente free então não se preocupem perfeito perfeito alguém falou aqui também eu li uma questão eu li uma questão aqui de uma pessoa posso falar ela falou assim quando a gente a gente não fez o suficiente porque ser mãe é uma tarefa difícil olha eu acho que dá tempo eu preciso fazer isso pelas mulheres desse Brasil deixa eu colocar aqui o seu arroba porque eu coloquei no comentário aqui em cima mas eu vou colocar aqui no de baixo porque as vezes no de cima não aparece então para as mães que estão aqui que sofrem muito nessa situação do trabalho e ser mãe e ser esposa porque não é uma tarefa tão simples mesmo mas eu vou ler um texto de Berch que eu sempre leio para algumas mães que se sentem culpadas ou aquelas que não reconhecem as mães como boas mães contemplo o que significa ser mãe todas as mães realizaram o decisivo de forma perfeita não existe nenhuma mulher que se tenha tornado mãe e não o tenha realizado plenamente caso contrário não se teria tornado mãe portanto no que é decisivo todas elas são perfeitas aquilo que vem depois tem um papel secundário isso é por si só evidente não necessita grandes pensamentos basta voltar o olhar para isso o maior bem que existe é naturalmente a vida e frequentemente se esquece o que isso significa a criança recebeu da mãe a vida em sua totalidade e isso é esquecido nenhuma mãe pode subtrair do seu filho algo da vida que lhe deu e nenhuma pode acrescentar algo a essa vida nenhuma mãe foi melhor ou pior do que a outra como mães todas foram perfeitas Berch Heringer somos perfeitas por termos dado a vida se você chegou até aqui sua mãe foi perfeita você sobreviveu e tudo foi como tinha que ser escolhemos o nosso caminho são escolhas inconscientes mas são acreditem somos maravilhosos todos os seres humanos são maravilhosos escolhas é isso mesmo olha muitas pessoas aqui agradecendo batendo palminhas Carla Tolomei já agradeceu aqui a conexão vai falar com você deixei aqui o seu arroba Andréa Moaba aqui embaixo pra você que está nos acompanhando acesse os ebooks da Andréa essa meditação que ela passou pra nós ela é linda eu por acho que foram três meses né que você pediu três meses toda manhã e até hoje eu sinto falta de fazê-la ainda mais porque tem muito chão pra gente limpar né até normal né Bert Heringer morreu aos 93 anos e acho que aos 92 ele ainda fez uma constelação em relação à mãe ele falou ainda tem uma coisinha aqui que eu preciso resolver que era uma questão acho que de ciúme com o irmão mas é irmão não lembro exatamente mas pra você ver sempre vamos ter o que olhar são camadas né sim muito interessante isso como você falou não existe milagre se alguém te disser faça isso hoje que você se transformou amanhã mentira né não rola é por isso que na metodologia que eu proponho do curso produtividade sustentável são cinco movimentos né a Carla Tulumi tá aqui ela passou por esses movimentos o primeiro é o diagnóstico você precisa saber como você tá né eu tenho até uma uma mandala do tempo pra ajudar você se ver que uma coisa é você falar é eu não tô dando atenção pra mim pra minha espiritualidade outra coisa é você ver né que a sua roda da vida não tá girando ela tá travando é por isso que trava a coluna trava a mandíbula trava o joelho aí depois vem distrações que é tudo que a gente tá fazendo para estar na roda da vida depois vem eu digo sim porque a gente tem muita dificuldade em dizer sim pra gente né às vezes até pra fazer uma meditação como essa não custa nada você já tá aqui e aí você resiste em experimentar algo novo aí na terceira dimensão você vai dizer sim pra você na quarta é o despertar que é a atualização de identidade e a quinta daqui pra frente como você vai seguir em produtividade sustentável que pra mim Andréia é a forma mais simples explicar o que é produtividade sustentável é pra você não ser o funcionário do mês e depois o afastado do mês é isso aí essa foto eu não vejo em parede nenhuma essa aqui eu vejo funcionário do mês eu sou moda mato meta né e depois o afastado do mês ele ele some do mapa então eu não quero que isso aconteça né com ninguém por isso que é uma produtividade sustentável pra que você continue fazendo o que você gosta de fazer com saúde ou queira procurar algo né com um plano porque é isso eu tô ouvindo você Andréia eu fiquei imaginando um pai que ajuda o filhinho andar ele vai ainda segurando a criança por um tempo até depois que ela vai né mas esse tempo que de repente você precisa de uma terapeuta uma conservadora com você por um tempo uma metodologia pra você se apoiar por um tempo pra que depois você fique forte e vá e flua não é exatamente Andréia então alguém perguntou do que eu tô falando aqui do curso o curso produtividade sustentável as inscrições se encerram nesta segunda Andréia tá fazendo parte dessa jornada comigo hoje pra falar sobre crenças porque que então a gente às vezes empaca né empaca e não avança pra algo que você sabe que pode fazer bem se você quiser aqui no meu insta tem as informações com 30% de desconto mentoria ao vivo aulão de educação financeira que é uma área inclusive que a Andréia flui muito bem que é a prosperidade financeira Andréia então pra gente poder encerrar tá eu vou tirar aqui os comentários pra turma então te ver qual é a mensagem que você quer deixar pro pessoal seguir com prosperidade sejam gentis e digam sim a tudo quando eu digo sim a tudo eu simplesmente abro as portas pra eu seguir adiante com força com coragem com saúde diga sim a tudo eu digo sim a tudo acho que é isso que assim seja Andréia Imbuaba querida muito obrigada pelo seu tempo pela sua confiança você tocou aqui o coração de muitas pessoas e isso me deixa muito feliz essa era a intenção um beijo enorme muita honra estar aqui com você sabe que você pode contar comigo sempre estamos juntas tá vamos juntas também bom salve pra você pra você também tchau querida nós conversamos com Andréia Imbuaba terapeuta consteladora e conversou conosco sobre crenças que podem impedir você de dar um passo para a sua mudança uma mudança que seja sustentável que seja a médio e longo prazo né a gente fala de longevidade não adianta você pensar na longevidade quando você já estiver com 70 anos longevidade agora o que você faz agora não é? então eu vou só finalizar aqui colocando o nome do curso porque como eu estou grávida eu não sei quando será a próxima turma tem muita gente me perguntando ah mas eu quero fazer quando é a próxima eu falei assim olha a próxima eu ainda não consigo prever até porque mãe aos 40 eu preciso realmente deixar a a história fluir naturalmente mas esta segunda turma ela fica aberta até segunda-feira e vou ficar muito feliz em ter você comigo nessa jornada e como eu falei você que é produtivo esforçado dedicado comprometido com os resultados ama o que faz e aí faz tanto que não vê problema não vê perigo em abrir mão de si por fazer em dizer sim para tudo e para todos você pode estar se sentindo muito cansado sobrecarregado triste desiludido e sem forças para continuar eu também já me senti assim você já conhece minha história e é por isso que eu estou oferecendo esta segunda turma do curso produtividade sustentável são cinco movimentos cinco passos muito eficientes para você primeiro ter noção de como você está que é o primeiro D do diagnóstico o segundo D as distrações você poder reconhecer quais e quem são os ladrões de tempo quem está te roubando tempo ou para que ladrão você está abrindo a porta que aí não te sobra tempo para que? para você terceiro digo sim porque eu sei que uma das grandes necessidades nossa é aprender a dizer não para os outros sim para nós o quarto D é o despertar o movimento de atualização de identidade que é fundamental para você parar de viver uma vida de ilusão e o quinto daqui para frente como você vai seguir em produtividade sustentável para que você siga em equilíbrio pega tudo isso que eu falei resume em uma palavra equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional se até agora você não acreditava que isso é possível estou dizendo que sim mas você vai precisar se comprometer com você lembra que eu falei se você se comprometer com você 50% do que você se compromete com outras pessoas com as outras responsabilidades no trabalho inclusive sua vida muda mil por cento pode me cobrar isso depois estou falando muito sério porque eu acredito e funciona se você se identificou com algo que eu comentei aqui nessa última hora dá uma olhada na programação do curso produtividade sustentável o link está aqui na bio do Instagram para essa segunda turma que se encerra na segunda então pense com carinho hoje, amanhã 30% de desconto duas mentorias ao vivo comigo tem material complementar das 26 videoaulas e ao lão de educação financeira com Thiago Godói mestre de educação financeira pela Fundação Getúlio Vargas meu marido que vai te ensinar a desenhar o modelo para você ter segurança na mudança sem medo dos boletos porque a gente se prende a uma situação ruim a gente se prende a boletos e aí você vai ter que fazer uma escolha você prefere seguir para um caminho novo que pode te trazer prosperidade um emprego que vai te valorizar ou você quer continuar onde você está do jeito que você está se estiver bem ótimo vamos em frente se não estiver bem ótimo também vamos em frente mas agora sabendo disso que nós falamos sobre essas crenças que podem estar te impedindo a mudar vem comigo tá Maria Luisa dá uma olhadinha aqui na programação o link está na bio vai ser um privilégio ter vocês comigo nessa segunda turma as mentorias serão ao vivo então a gente vai poder trocar sabe experiências dúvidas e a metodologia eu acredito demais eu vou colocar já já o vídeo de uma aluna já dessa segunda turma que fez a dimensão 1 e 2 a Camila foi super espontânea ela entrou aqui eu me emocionei é incrível mesmo sabendo que funciona que é transformador ouvi uma aluna nova ui eu grávida então me emociono facinho você vai gostar e à noite às 7h30 eu volto aqui para tirar suas dúvidas então aproveita nesse período entra no link veja a programação se ficar alguma dúvida volta aqui comigo 7h30 que aí eu vou fazer questão de falar com você posso abrir vídeo também a gente divide aqui tela mas o importante Maria Luísa é que você chegou aqui e quando o ouvido está pronto a mensagem chega eu sei que dá medo de mudar mas posso dizer para vocês que é bem pior ficar como estamos sem pelo menos tentar um caminho de mudança por isso que eu estou aqui com vocês para segurar na mão de vocês nesses primeiros passos imagina uma criança aprendendo a andar os pais ali amparando levantando vamos em frente para que depois vocês sigam em produtividade sustentável tá bom então fiquem à vontade link na bio e até mais tarde se tiver alguma dúvida estarei aqui para te ouvir ótimo sábado para vocês e até mais tarde